O que é isso aqui? É uma panqueca de coco Raiz Gente, aqui é assim É meu aniversário? Não é Mas nós ganhamos presente dos pacientes Todo dia, quase Muito bom Perfume Que não é Jiquiti, não Aí gente Diferença do médico raiz Do médico nutella Médico nutella Olha o paciente correr Três vezes na semana Olha o médico raiz aqui Olha os meninos correndo aqui Só acontece com quem corre Alguém de açúcar aí galera Bora Bora